Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a gente vai conhecer o Panapaná. Vamos ver qual é que é esse negócio aí. O Panapaná é um barzinho bem na esquilinha aqui, bem encostrado no centro aqui, que é bem pitoresco, assim, bem aconchegante. E é uma cozinha bem caseira. A principal parte do caralho dele são os alaminutos, né? Que aí tem de tudo, assim, cebolado, milanesa, grelhado, hambúrguer de soja, ó. Pessoal vegetariano. Aí tem um bifão que você vai ter três pessoas com 60 pila, dá uns 20 e poucos pila pra cada um. E tem massas e tal. Hoje quando a gente chegou aqui, o cozinheiro tava falando que tinha feito uma massa hoje que não tá no cardápio, que é com isca e cogumela, e eu pedi a sair. A gente veio aqui uma vez só, outra vez, que foi bem atendido e a comida era boa e o ambiente bem calminho, bem legal pra trazer o nenê. E aí tem o balcão de salada lá. Segunda, sexta-feira, compra quente R$13,50, no feriado R$5,50. E aí tu vai lá e você vai salar da vontade. Hoje chegou, já tava meio tarde, tem pouca salada ali, mas são umas saladas bem elaboradas. Pai, uma coisa bem gostosa. Peixe com feijão, acho que não combina. E eu pedi ela uma minuta de pescada, então eu vou comer o caldinho de feijão antes. Eu amo isso. Pode pegar o caldinho de feijão no buffet de salada, tem um caldeirão gigante ali. Será que dá pra botar assim no meio da comida? Dá. Delícia isso aqui. E eu peguei o que tinha ali de salada. Uma batata, parece que tem beijo ralado de cima. Couve flor, tomate. Ficou fácil. Bem limpinho, bem novinho. Quando chegou o prato ademino, eu quase me arrependi da minha escolha. Porque o prato dele tá muito foda. Porém, contudo, o meu também tá. Olha só o tamanho desse negócio aqui. Hum, bem feitinho. Pai de jogar pro meu prato. Batata frita, um ovinho e arroz integral. Eu tô tentando, depois dessa fase de mãe, inserir arroz e pão integral na nossa vida. Difícil de convencer o Adelino. Deixa eu botar aqui a gema do ovo dentro desse arroz. Foda. Tem muito cogumel, muitos folhezinhos de carne. Tem um molhinho de creme de leite, ó. Muito bonitinho, uma panelinha com os queijinhos. Agora eu vou ver o ponto da massa, tá? Promissor. Massa no ponto, meu. Não é aquela massa molenga, cara. Cara, que delícia isso aqui, meu. É difícil comer massa bem feita num restaurante que não é de massa, né? Aqui é muito bom. O restaurante é tão simplesinho, né? Tipo, é só a cozinheira que faz tudo ali pra atender sozinha. E a outra menina atendendo. E elas conseguem entender tudo bem. Não tem como encher muito, porque tem poucas cadeiras e tal. Então, é mais fácil elas atenderem bem. Isso é uma boa receita. Um baita de um pratão bem servidão. Vale muito a pena. Cara, totalmente demais. Veio um pavê aqui. É, pavê ou pra comer? Os negocinho dourado. O que é isso aqui, amor? É gold. É verdade. Acho que eu não vou dividir contigo. Claro, amor. Tá muito bom isso aqui. Acho que eu vou te enrolar. Aí tu faz um vídeo. Eu como tudo. Um lugar muito bacana, aconchegante, familiar. Familiar é bom. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Compartilha com os amigos. E até semana que vem. Olha que tal mais bicho. Que bonito. Acho que é maior. Eu não curto muito esse bicho. Tchau, tchau.